e hoje eu vou começar o vídeo de uma forma diferente que eu já vou enaltecer exatamente a principal qualidade dessa bela perua que vocês estão vendo aqui ó hoje eu estou com uma Kombi 1993 com incríveis 27 mil quilômetros rodados carro sem restauração e com aquilo que a gente gosta né que é o histórico de comprovação dessas coisas ela foi foi retirada em 93 em agosto de 93 tá aqui a iluminação de chassis né e tem aqui os comprovantes de entrega e das revisões que foram feitas em concessionária até os 7 mil quilômetros isso lá em 1995 depois desse tempo esse carro acabou ficando guardado tem aqui notas fiscais também ó e hoje está aqui conosco para venda vou fazer apresentação do carro mas é o tipo de mercadoria que dispensa apresentações porque a quilometragem fala adotada por si só tá 93 estando completamente original como vocês podem ver aqui ó com selim todos os vidros são originais com pintura interior de fábrica tá as lanternas também são originais deslogadas, aqui no motor a gente percebe todas as etiquetas com as encagem original, tudo compatível com a quilometragem dela, certo? Tem alguns desgastes aqui de pedrinhas que bateram no para-choque, mas nunca foi retocado e aparentemente, pessoal, não identifiquei retoques, inclusive eu passei aquele medidor de espessura de tinta, tá? O que a gente encontrou aqui foi um martelinho de ouro aqui e ela parece ter tido alguma intervençãozinha de piques de pedra aqui, ó, mas no pincel. Então, mercadoria realmente diferenciada, tem um detalhinho aqui também, ó, que deve ser de pedrinha na estrada, a venda aqui conosco na Gustavo Brasil. Todos os vidros são originais, todas as lanternas são originais, todas as rodas são originais datadas, os pneus são recentes, tá? Foram substituídos recentemente na medida 18570, são pneus da Godia, tá? Aqui, ó, tudo datado e com pinturas originais de rodas e também de chassi. A gente percebe desgastes aqui, ó, possivelmente esse carro pode ter rodado há algum tempo em um sítio, alguma coisa nesse sentido, já que tem pequenas marcas de uso na estrada de terra, né? Mas que, de forma alguma, tira a integridade do veículo e tira também o seu brilho e sua quilometragem baixa. O carro se encontra em Belo Horizonte, como eu disse, não tem restauração. E outro ponto que tem que ficar atento é o ponto de corrosão aqui, que é o único item mais preocupante, mas que, na minha opinião, não deve ser mexido. Aqui, em seu interior, está original, tá vendo, ó? Os bancos são originais também, não foram refeitos e possuem desgaste do tempo, aqui e aqui. O teto do carro, igualmente original e em ótimo estado. Então, realmente, uma mercadoria diferenciada que não se encontra todos os dias disponível à venda. Bom, vamos lá. Bateria completa de fotos, você já sabe, é no gustavobrasil.com.br e agora o meu WhatsApp já voltou a funcionar. Pode me chamar pelo WhatsApp, que eu mando todo o conteúdo dessa belíssima Volkswagen Kombi, com quilometragem baixinha à venda aqui conosco na Gustavo Brasil. Qualquer dúvida, me chame e acesse o site para mais detalhes. Um abraço e até o próximo anúncio. Valeu!